E aí zica da balada, falei pra ela valorizar, quis valorizar, agora pode chorar sua palagrama de concordino DJ cê voltou, pode chorar Tinha que ser o de orelha Demorou pra mim te conhecer, mas foi rápido pra te esquecer De aparência não quero viver, tchau e boa sorte pra você Eu não deixo cobra criar asa, não levo desaforo pra casa Se for pra me adiantar me abraça, mas se for pra me atrasar só vaza E tudo é um aprendizado, te exclui até do meu passado Valorize e seja valorizado, antes só do que mal acompanhado Pode chorar, lágrima de crocodilo Pode chorar, falei pra não brincar comigo Pode chorar, lágrima de crocodilo Pode chorar, e vou tocar um arrependido Pode chorar, lágrima de crocodilo Pode chorar, falei pra não brincar comigo Pode chorar, lágrima de crocodilo Pode chorar, e vou tocar um arrependido Ave Maria, tinha que ser o de orelha Demorou pra mim te conhecer, mas foi rápido pra te esquecer De aparência não quero viver, tchau e boa sorte pra você Eu não deixo cobra criar asa, não levo desaforo pra casa Se for pra me adiantar me abraça, mas se for pra me atrasar só vaza E tudo é um aprendizado, te exclui até do meu passado Valorize e seja valorizado, antes só do que mal acompanhado Pode chorar, lágrima de crocodilo Pode chorar, falei pra não brincar comigo Pode chorar, lágrima de crocodilo Pode chorar, e vou tocar um arrependido Pode chorar, lágrima de crocodilo Pode chorar, falei pra não brincar comigo Pode chorar, reclamar de crocodilo Pode chorar, e vou tocar um arrependido Ave Maria, tinha que ser o de orelha Pode chorar, reclamar de crocodilo 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 Pode chorar, reclamar de crocodilo